Mais um inscrito aqui do nosso canal que foi aprovado no cartão de crédito do Mercado Pago com apenas 14 dias. É isso mesmo, então roda a vinheta! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje nós iremos falar do Mercado Pago. Muita gente aí tem gostado dos nossos vídeos e também tem sido beneficiados com as dicas aqui do nosso canal. Mas antes de começarmos, já quero pedir aquele like aqui para fortalecer esse vídeo e também o nosso canal. E não deixe de se inscrever e também estar ativando o sino de notificações para não perder nenhuma novidade. Eu quero saber de vocês aqui galera, quem foi aprovado nesses dias com o cartão de crédito Mercado Pago? Ou até mesmo teve aumento de limite aí nesse final de mês? Comente aqui abaixo, tá bom? Seu comentário é muito importante. E nessa reta de final de ano pessoal, o Mercado Pago ainda continua liberando a função do cartão de crédito para vários clientes. Até mesmo para clientes negativados e aqueles que começaram a fazer movimentação nas suas contas agora. E agora eu vou mostrar para vocês o comentário de um inscrito aqui do nosso canal que foi aprovado com 14 dias após fazer a solicitação do cartão de crédito. Nesse caso, após ter entrado na lista de espera. O Williams Miguel, ele colocou o seguinte. Bom galera, como vocês viram aí, o nosso inscrito foi aprovado com 1700 reais com apenas 14 dias. Creio que ele pediu o cartão aí com 14 dias e já foi liberado para ele essa função crédito, tá bom? E a gente sabe pessoal que isso é bem difícil de acontecer, né? Até porque o Mercado Pago criou uma fila de espera muito longa, né? E muitas pessoas ainda estão nela aí já após vários meses, né? Não conseguiram ainda ser aprovado na função do cartão de crédito, né? E o Williams Miguel deu sorte aqui nesse quesito, né? Porque logo após 14 dias aí de espera, ele já conseguiu liberar a função do cartão de crédito com um limite inicial bem interessante, né? O limite aí de 1700 reais, que já é um ótimo começo, tá? Esse limite dobrando para atingir aí a casa de 3500 reais, né? Bom demais, tá galera? Então, você que ainda está na fila de espera, comente aqui abaixo, tá? Se você ainda não foi aprovado no cartão de crédito e também se você ainda não teve aumento de limite. Lembrando mais uma vez, que seu comentário é muito importante para nós e para os demais que participam aqui do canal e estão na expectativa do cartão de crédito Mercado Pago. Então, o Mercado Pago continua sim aprovando muita gente, né? Mesmo você que está recentemente ainda se de espera e está preocupado em ser negado, quero te dizer que você tem muitas chances de ser aprovado nesse cartão que te dá anuidade grátis, né? Aqui no canal nós temos vários vídeos de vários inscritos que foram aprovados aí com bons limites iniciais. E dessa vez com o Willys não foi diferente, né? Em apenas 14 dias após pedir o seu cartão, ele recebeu a mensagem de aprovação e teve 1700 no cartão de crédito. Bom galera, vídeos e um rápido, né? Apenas para mostrar a vocês que o Mercado Pago ainda continua liberando o crédito aí para os seus clientes, tá bom? Então, se você foi negado, mais uma vez, quero te falar que você ainda tem muitas chances de ser aprovado na função crédito. Basta fazer movimentações na sua conta, utilizando seu cartão de débito, fazendo pagamentos aí, né? Via QR Code, que também é muito importante, e pagando seus boletos, né? Lembrando, galera, que o pagamento via QR Code, entre contas Mercado Pago, te dá pontos, né? E você pode estar avançando de nível e alcançando aí vários benefícios oferecidos pelo Mercado Ponto, ok? Não deixe de comentar aqui abaixo se você foi aprovado nesses dias no cartão de crédito, ok? Ou se você também recebeu algum aumento de limite. Conto com o seu comentário, um forte abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau!